Então pessoal do Youtube, agora vamos fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês o que é a natureza. Estou aqui na minha terra natal em Minas Gerais, estou aqui na região de Porteirinha, é a terra natal que eu nasci. Hoje eu moro na Bahia, mas vamos ver a maravilha que é aqui nesse estado maravilhoso que é Minas Gerais, que é aqui na região de Porteirinha. Vou mostrar para vocês aqui, aqui que eu estou subindo uma serra, essa serra aqui tem o nome de Cerrado, e aqui dá acesso até lá, essa estradinha, e tem essa estrada aqui que eu subi ela por aqui, tem umas minações de água aqui, dá para você observar. Agora vamos ver a maravilha que tem ali, vou mostrar para vocês ali. Olha só, vamos subindo por aqui, até chegar nessa maravilha que eu vou mostrar para vocês, para vocês verem o que é a natureza. Olha só a raiz dessa madeira, dessa árvore. É uma árvore muito grande, e a raiz dele vem descendo até aqui para caçar sustentação e água. Ela vem descendo aí essa raiz. germinou ali em cima de uma pedra, essa árvore. E olha só a raiz dela. Muito grande mesmo, né? Agora tem uma passagem aqui, um acesso para a Cachoeirona Grande. E vamos ver essa vista aqui? Vamos passar por aqui que vocês vão ver essa linda cachoeira, que é aqui em Minas Gerais. Cidade de Porteirinha, Minas Gerais. Aí, como eu passei aqui na frente da câmera, vou mostrar para vocês, olha que maravilha. Essa coisa aqui, olha. Dá para observar aí que é muito linda mesmo a natureza. Estamos aqui no Cerrado de Porteirinha, Minas Gerais, minha terra natal. Daqui até a cidade, dá em média de 20 quilômetros. Daqui até a cidade. E essa maravilha é a natureza aqui dessa região. Eu moro na Bahia, mas vim aqui visitar essa cidade maravilhosa e aí você vê que maravilha que é aqui, olha. Olha só que maravilha essa cachoeira. São 122 metros de altura de queda livre de água. Essa cachoeira aqui do Cerrado de Porteirinha. Tem umas de cachoeiras dessas acima dessa aqui. Eu não vou subir lá, mas pode acreditar que tenha. Essa é a natureza maravilhosa que temos aqui nessa região de Porteirinha, Minas Gerais. Dá para observar aqui essa cachoeira, que é um ponto turístico. Tem muitos turistas aqui, né? Apreciando essa maravilha que é essa cachoeira, né? Muita gente aí querendo dar um mergulho nessa linda piscina natural. Que aqui é o Cerrado, né? É muito lindo mesmo. Olha só que maravilha. Tem mais gente ali, ó. Esse pessoal aqui são meus parentes. Essa que beijou o rapaz aí, esse rapaz é o meu cunhado. Essa que beijou ele é a minha irmã. Esse aqui é o meu sobrinho. Meu querido sobrinho aí, ó. Essa ali é a esposa dele. E esse aqui é o garotinho que é meu sobrinho. E eu, de frente, com essa linda cachoeira. É um ponto turístico. Que dá para observar aí, tem muita gente aí, né? Para tomar um banho. Aí nessa piscina natural, aqui nesse Cerrado maravilhoso. Tem muita gente aqui, ó. Olha só. Muito maravilhoso mesmo, né? É uma linda piscina natural de água gelada. Para quem gosta de água gelada, é só vir aqui no Cerrado de Porteirinha, Minas Gerais. Olha para vocês verem. Essa serra. É uma serra. Olha só essa cachoeira descendo ali também, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês observarem. Olha só. Olha só essa cachoeira. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só aquele menino. É muito fundo aqui, né? E ele vai vir nadando. Venha. Venha. Olha só. Olha só. A água está levando ele. Venha, menino. Olha que menino bonito. Esse serrado é muito lindo, maravilhoso Quando está na seca Essa serra que vocês estão vendo aqui Ela fica mais ou menos Desse modo ali Ela fica mais ou menos daquele modo Vou dar um zoom aqui para vocês verem Quando está na seca Quando não tem água, não chove Mesmo assim ela não para De cair água Essa aqui para quando está na seca Já essa outra aqui Fica desse modo E desse outro aí que vocês acabou de ver Essa aqui Mas como choveu Eu tenho uns quatro dias aí atrás E ela cai essa linda cachoeira aqui E temos mais onze cachoeiras aí para cima Essa aqui é a última A primeira começa lá por cima E vem descendo até essa aqui Essa aqui é a última Aqui na parte de baixo Que forma essa piscina natural E as outras também tem piscina natural Dessa forma aqui que vocês estão vendo aí E aqui é onde é que o pessoal mais Fica aqui Os turistas A tirar fotos A tomar banho E se divertir aqui No fim de semana Nos feriados Vem para cá Para essa maravilha Olha só que maravilha de cachoeira Muito linda Dá para observar aí Que esse rio Vem corrente aqui É o rio De serra branca Ele vai descendo aí Para você ver Muito maravilhoso mesmo Essa água é formando os poços aí para baixo E vai para o riacho doce aí embaixo Então pessoal Essa é a maravilha Que temos por aqui Muito linda mesmo Essa cachoeira Olha só Olha só Muito maravilhosa mesmo Olha só Olha só pessoal Olha só pessoal Aquela cachoeira lá Do cerrado né Ela nasce lá Nós estávamos lá Naquele local Lá dessa cachoeira Que estou Puxando aqui Para vocês verem Estávamos lá Olha só aí Esse riacho doce né E as piscinas naturais Que tem né Aqui abaixo Dessa cachoeira Do cerrado Que descemos de lá para cá E assim segue Quilômetro por quilômetro Descendo aí De rio abaixo Aí no riacho doce Inscreva no canal E dá um like Não esqueça de clicar no sininho Inscreva no canal E dá um like Viu Que descemos de lá para cá Que descemos de lá Que descemos de lá